O que eu peço pra vocês, por favor, três coisas. Lembre-se das dicas que eu dei de primeiros socorros, de provisão de alimentos, de água e de tudo mais. Segunda coisa, carnaval, evite aglomerações, porque o que vem por aí vai ser punk. Sobre o apagão, logo, logo nós vamos ter o apagão. Então, assim, cuidado teu dinheiro no banco, cuidado teus aplicativos, tá? Se tu tem dinheiro no banco, não sei o que seria indicado, teria que ver com alguém que entende. Alguma coisa que dá pra investir, não sei dizer, tá? E eu vejo uma outra visão muito interessante, que essa visão é uma visão nova pra mim, que é o seguinte. É como se nós, lá pra frente, fôssemos obrigados a construir, tipo, um tipo de casinha no terreno da casa. Pra proteção. Isso aqui, daqui uns dias, daqui uns anos, vai ser comum. Tipo assim, uma casinha que tu vai ter em algum lugar, pra quando der um tempo alto, se enfiar. Vai ser uma coisa embutida nas casas. Não sei dizer. Tá? Bom. Por exemplo, assim. É uma sensação de alguma coisa que tá sendo, pra te escapar de alguma coisa. Tá bem? Tá bem?